O CASTELO DO MEDO O CASTELO DO MEDO O CASTELO DO MEDO VERSÃO BRASILEIRA ART SOUND Olá? Qual é o problema? Hunter, quantas vezes eu já falei pra você não fazer isso comigo? Ah, essa ficou boa. Vem, temos que fazer o jantar. Destructor 4, o download da morte. Falei que o Destructor 4 vai ser lançado no fim de semana. É, falou sim. É para maiores de 16. Papai disse que me levaria. Não, ele disse veremos. O que temos para o jantar? Tofu frito. Não é porque você é vegetariana que a gente tem que passar fome. Os humanos comem carne, Jordan. É por isso que temos isso. Levanta. Obrigada. Por que? Tem quatro lugares. Convidei a Srta. Karsberg para jantar. Por que você fez isso? Achei que seria bom para o papai. Seja bonzinho com ela. Olá. Oi. É, é. Eu vou para aí assim que eu comer, tá bom? Eu te vejo depois. Tchau, tchau. Eu te ligo. Oi. Oi, pai. Pessoal, o que que tá vendo? Lembra da Srta. Karsberg? Claro. Oi. Jacqueline. Tudo bem. É... É... Você pode me dar um minuto? Não. Jordan? Não pode sair, pai. Eu tenho um serviço do outro lado da cidade. E dos grandes, um trabalho remunerado. Pode dar muita grana. Senhorita Karsberg, estou com uma sede terrível. Você pode pegar um refrigerante para mim na geladeira? É claro que posso. Só achei que seria bom para você. Agradeço muito o esforço, mas já te falei. Quando for a hora e eu estiver pronto, vou arranjar uma namorada. Desculpe interromper. Ah... Boa torta. Obrigada. O Hunter quer refrigerante. Hunter! Jordan, ele tá bem ali. Convida pro baile. Esquece. Sem chance, tá? Fica babando pelo corte McCain desde que ele se transferiu pra cá. Eu não babo. E além disso, o que eu ia dizer? Nada. Não tem que falar nada. Olha só a Ashley e a Witch. Elas tão lá. A sacudida no cabelo. O beicinho. A risada exagerada. Tudo fala por si só. Não é hora de você ser medrosa, Jordan. Você é a predadora e ele é a sua presa. Tchau. Até mais. Tá legal. Tá. Vai. Vai. Que coisa. Eu esqueci minha carteira. Ah, aqui. Deixa que... Deixa que eu... Aqui. Nossa. Obrigado, Jett. Ah, na verdade é Jordan. Certo. O que é com o seu rosto? Você tá brincando, né? Você e o corte McCain? Nunca vai acontecer, querida. Nunca. Vamos lá. Qual é, Jordan? Levanta as mãos. Sua irmã é péssima mesmo, cara. É. Tem certeza que tá na mochila? Paciência, garoto. Qual é essa? Se eu falei que podia descansar, se quer entrar no time, vai ter que se esforçar. Lá vamos nós. Olha só. Demais. Desfarça. Ei, não é o incompetente do seu irmão? Quem foi? Eu nunca vi mais gordo. Vamos. Me dá. Ah, boboca. Nunca vai entrar pro time. Tudo bem, essa conta aqui precisa ser paga. E o resto... Pode esperar até o dia 15. Pai, vai ficar tudo bem, não vai? Claro. Claro que vai, querida. Mas precisamos de um milagre. Um milagre bem grande. Olha, eu não quero que vocês se preocupem. Tá bom? A gente vai resolver isso. Eu prometo pra você. Olha, pai, tem mais uma coisa. É? O que é isso? Suspenso outra vez? O diretor disse que ele estava aprontando. Pega a câmera. Não consigo segurar com a máscara. Se vê, pai, eu vou pegar isso. Você me assustou. O que você está fazendo? Queria saber? Essa foi muito legal. Nada legal. Isso foi de verdade, mãe. Não gostei. Não tem graça. Dá pra guardar o intestino? Hunter, isso tem que parar. Antes não tinha problema, mas acho que está na hora de crescer. Pai, eu fiz 14 anos há um mês. Tem que começar a viver no mundo real. Entendeu? E no mundo real, não existe destructor, ouviu? Não existe mutilador, alienígenas. Não é porque não acredita que isso não é verdade. Também sinto falta dela. Mais uma. Dessas aqui. Só mais uma. E tudo isso já era. Entendeu? Tá. Entendi. Bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou o David Sands. Você deve ser... Sou a Madame Varkolak. Me acompanhem. Você mora aqui há muito tempo? Pai! O que foi? Só estou puxando conversa. Menino. Garrota. Seus quartos. Porra ali. Pai. Seu quarto. Porra aqui. Temos uma regra. Fiquem no quarto à noite. Tranquem portas. Aí, já são duas regras. Hunter, não discuta com a Madame Varkolak. Tudo bem. Boa noite. Vai, 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 vai. Vai. Tranquem as portas. Eu vou trancar a minha. Amo vocês. Olha só isso. Para Dragomir, a força do bando está no lobo. E a força do lobo está no bando. Cumprimentos, Rudyard Kipling. A mamãe sempre dizia isso. Quem é esse tal de Kipling? É Mogli, o menino lobo de Rudyard Kipling. Mamãe citava ele. Agora vamos. Quer mesmo que ela fique nervosa? Quem? A Madame Varkolak. Já a parou sua ladação. Ah, o que é isso? Hum, imóveis com Paulina Com meus cumprimentos, Paulina von Eckberg e sua corretora profissional de imóveis Biscoitos? Hum, bom Ah, antes de abrir isso, deveria saber que eu não como... Bacon com correntice, eram os favoritos de Dragomir Ah, Madame Varkolak Ah, vamos até a cidade depois do café, precisa de alguma coisa? Vou dar uma lista Tem alguma lan house aqui? Preciso acessar a internet Nós temos internet aqui, Garroto Sério? Ah, a senha é Vangelina Cuidado na estrada Ela tem radar Aí, crianças Imóveis com Paulina É aqui, olha Eu encontro com vocês depois Tá bom? Hunter Não leve nenhum vampiro pra casa Tá bom? Bem-vindos Apossivem-se todos Fala sério Vem o grande protetor de Wolfsberg A fera reina suprema Atenção O grande protetor de Wolfsberg A fera reina suprema Bem-vindos Caramba Esse lugar é demais Vamos andar por aí Não vamos andar por aí Temos uma lista Mas que porcaria O mercado é ali Eu acho Vem Nossa, dá só uma olhada Ah, não chega Você já comprou o que tinha que comprar Ah, legal Veneno de cobra Volto já já Me desculpa Me desculpa mesmo Eu sou um desastrado É, eu também Ahm Será que dá pra tirar isso aqui de mim? Por favor, me desculpa, tá? Obrigada Ahm É, é Guran O meu nome Meu nome é Guran Eu Tá O meu nome é Jordan Sabe, talvez eu possa te ajudar com as compras Seria ótimo Quer dizer Claro Eu Eu tenho uma lista Mas não entendi nada do que está escrito Ahm Você Poderia É, claro Ah Madame Varkolak Ela pode ser Bem difícil de ser entendida É, eu Então Jordan Você é americana? Sim, eu sou Eu sempre quis ir para os Estados Unidos Sério? Eu quero aparecer no Punk G E eu também quero cantar Eu vou assistir um jogo no estádio Bom Isso É ridículo, não é? Não Não é nada ridículo Sabe, eu sempre quis jogar na Copa do Mundo Talvez você jogue Duvido Jordan Desculpe Talvez enquanto eu estiver aqui Eu possa te mostrar Wolfsberg É uma cidade muito bonita Principalmente quando é lua cheia Ah, bom Ah, bom Eu não sei porque Eu tenho que olhar o meu irmão e Eu vou ficar só alguns dias aqui Então Eu não sei Ah Ai Me desculpe Me desculpe, Moran Desculpe Tudo bem Não tem problema não Eu sabia que as garotas americanas eram bonitas, mas Ela é Uma vegetariana Nem perca seu tempo com ela Ei, quanto custa esse olho de salamandra? Ah, Madame Varculac Eu lamento profundamente a sua perda Eu não Eu não consigo tirar o pobre Dragomir da minha cabeça Ah E você deve ser o David Paulina Como você sabe? É igualzinho aos biscoitos Bom que fique entre nós Eu sou doce como eles Tão doce que eu te dei cáris Boas maneiras Gostaria Obrigada De entrar Ah Minha nossa Isso aqui é deslumbrante E você Deve ser o impetuoso Hunter E a extraordinária Jordan Te conhecemos Eu conheço vocês Não é todo dia que os campos de Wolfsberg mudam de dono Por isso vocês ficaram famosos É minha câmera Então, David Eu espero que você esteja livre para jantar hoje Não Ele está livre Eu vou estar livre Eu conheço um restaurante adorável Que é o lugar perfeito para nos conhecermos melhor Bem-vindo ao Velvet's Cave Queira me acompanhar A carne está do seu agrado, senhor? Bom, para falar a verdade A minha está um pouquinho mal passada Culpa minha Eu gosto da minha ainda andando Para a grelha Sabe, a Jordan está tentando me convencer a sair mais Conhecer gente nova E o Hunter, por outro lado Não está muito animado com a ideia É O que é compreensível Ele era muito próximo da mãe Nossa, você entendeu bem Eu tenho esse sexto sentido maluco Algumas pessoas acham que eu sou tipo um fantasma Dá para imaginar alguém me chamando de fantasma Bom O que é isso? Você me pegou Você é um gatinho apavorado Vai, relaxa Tenta curtir um pouco Vocês sabem que eu odeio festas Não precisa ficar muito tempo O corte também vem Pode tirar esse óculos e usar um pouquinho de maquiagem Eu chequei no blog submundo.net Amolicantropos.com E o sagadoces triturados.org Todos dizem a mesma coisa A fera de Wolfsberg é só um cara com fantasia Esses sites são lixos comerciais Dirigidos por adultos bobocas As coisas de verdade estão nos sites desconhecidos Encontramos um cara que passou um ano inteiro em Wolfsberg Abre aspas Não há dúvidas em minha mente De que a fera de Wolfsberg existe Eu a vi a uma distância de 100 metros Vai, por favor, funciona O que aconteceu com a internet? O que fez no rosto? Eu fui numa festa Festa fantasia? Não tem graça Dá pra consertar? Tá É só achar o roteador e reiniciar Vamos Me fala uma coisa O que achou do casquelo? Campos de Wolfsberg É fantástico É mesmo, é? David, tem certeza mesmo de que quer vender? É da sua família há tanto tempo Eu sei, eu sei Só não tenho certeza se temos escolha Tempos difíceis É, eu sei Olha, você vai ficar quietinho E deixar tudo por minha conta Já ganhei o prêmio Escalate Da Associação Imobiliária Romena Cinco anos seguidos Nossa, meus parabéns Obrigada E assim, ficou bom? Perfeito Ótimo Vamos, vamos, sinal Aí É exatamente aqui que o sinal fica mais forte Ótimo E onde está? Tem que estar atrás da estante Ah, qual é? Acorda Castelo arrepiante Geralmente um dos livros abre isso Viu? Controle universal Puxa Eu acho que a gente não devia ficar aqui Porque isso é madame Vercola que... Eu odeio isso Imagina ela, então Puxa, esse lugar é demais Dá arrepios Aqui, achei o roteador Então conserta e vamos embora Horrível Horrível Ah, gosmento LB217 Hunter O que você fez? Você, seu crianção Tem sangue pra todo lado O que a gente faz? Se esconde Anda Eu pisei no vidro Vem logo Caramba Caramba Será que ela já foi? Eu não sei Eu não sei Hunter, dá pra parar com isso? O que? De fazer barulho Não fui eu Vou iluminar São todos morcegos Quem tem um quarto cheio de morcegos em casa? O tio Dê, ele era bem extravagante Ai, ai Mas eu ainda nem coloquei a mão Então coloca logo Então para de se mexer Tirei Que feio Não tem como a noite Fica pior Não 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 Tá com a cara ótima Ouviram alguma coisa ontem à noite? Não Eu dormi feito uma fera Quer dizer pedra? É Foi o que eu disse Qual o problema? Não gosta de mingau? Não Tá ótimo Hum Gostoso Bom Bom Ei pai Como foi seu encontro? Não era um encontro Só negócios Negócio Negócio Tudo bem Tudo bem E vou te falar uma coisa Foi muito bom sair para jantar com uma mulher atraente Caramba ver isso, tá bom? Não vamos deixar ninguém na rua. Não é isso? Mas, como foi que o Tio Dragomir morreu? Hunter, com certeza ela não tá afim de falar sobre isso. Tudo bem. Foi um trágico acidente de caça. Como que ele era? Era do tipo o Doutor Frankenstein? Dragomir é um homem brilhante com corração de ouro. Licença. Pai! Sabe o que eu devia fazer da flores para a Paulina? Mulheres adoram flores. Boa ideia. O prato. Paulina! É o David Sands. Você nunca vai gostar de ninguém que sai com o papai. Não é isso? Ah, claro que é. É normal. Mas tudo bem. Vai superar. Ah, vamos. Meu doce. Doce, irmão. Vai ficar tudo bem. O que você tá fazendo? Eu não faço ideia. Sentiu esse cheiro? Cheiro de quê? Algodão doce! Eu adoro algodão doce! Oh! Como sentiu esse cheiro? Esse lugar é incrível. Tudo, as fantasias, as lojas, as pessoas. É tudo tão lindo. Isso é tão... Tão lindo. Tá tudo bem, Jordan? Eu não sei. Eu pareço bem? Vamos brincar no parque. Que parque? Não está ouvindo? Não. Jordan! Ai, caramba! Olha quanta grama! Eu adoro grama! O quê? Não adora, não. Você é alérgica, grama? Oi, lindinho. E a cachorro? Oi! Jordan! O que é com você? Agora? Oi, tudo bem? Jordan! Você é bem forte, hein? Obrigada. O que faz por aqui? Eu estava fazendo entregas e... Agora eu preciso amaciar a carne. Goran, eu andei pensando e acho que estava errada. Sobre o quê? Eu achei que essa coisa de vegetariano e açougueiro ia ser muito estranha, mas eu não penso mais assim. É sério? É. Então, se estiver tudo bem, eu quero fazer o passeio em noite de lua cheia. Você quer? Quieto, Hunter! Vamos? É claro. Sim, vamos sim. Legal. O que foi? O que foi? Ele é fofo. É um açougueiro! Não! Não! Está de brincadeira! O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu? Eu estou me arrumando para sair. Isso estava na porta do seu quarto. Hunter, você anda muito esquisito ultimamente. Está tudo bem? Eu estou ótimo. Está tudo bem com você? Eu estou ótimo. Bom, já que nós dois estamos bem, por que não conversam online com seus amigos para eu não me atrasar? Ai, meu Deus! Estão simplesmente deliciosos! Olha que casalzinho lindo! Ai, tão fofinhos! É... Madame Varculac? Você lembra da Paulina? Oi! Vou limpar a cozinha. É claro. É uma chata. Arrepiante. Ela é prefeita da cidade arrepiante. É? E aí, o que é que você sabe sobre ela? Oh, as pessoas falam muitas coisas. Que tipo de coisas? Ah, David, eu não deveria dizer, eu odeio fofoca. Tá legal. Mas Dragomir morreu sob circunstâncias misteriosas. Sério? É. Algumas pessoas acreditam que ela pode ter... Mas olha, David, é loucura, não é? Eu não acredito que ela... Será? Você mesmo disse que ela está comendo carros? A carne pode ouvir a quilômetros e tem faro como um cão de caça. Cara, sua irmã é um lobisomem! Vai ver, são os hormônios! Recapitulando, existem três formas de virar um lobisomem. Primeiro, quando faz parte de uma família de lobisomens. Mas não há transformação até a lua cheia estar no ponto mais alto. Ou seja, amanhã à noite. Então a regra não vale pra Jordan. A segunda é a mordida de um lobisomem. Da forma antiga. Pra lá, de radical. Mas ela não foi mordida. O que nos leva para a número três. Infecção pelo sangue de um lobisomem. Hã? Parece familiar? Como sabem que era sangue de lobisomem? Acorda! LB 217. Sangue de licântropo. Licantropia. Em grego antigo, significa transformação do homem em lobo. Os efeitos começam logo após a exposição. Isso, meu amigo, é o que você está enfrentando agora. Ótimo, e o que eu faço então? Onde está a Jordan? Acho que ela está se preparando pra jantar fora. Não! Cara, isso não! O quê? Você ainda não sacou? Ela vai se encontrar com o jantar! O que você está enfrentando agora? Boa noite, Goran. Jordan? Você... Você... Você está... Tão diferente? Está... Está tudo bem? Está tudo perfeito. Simplesmente perfeito. O que é que está rolando? Ela virou a fera? Você é demais! Não, não exatamente. Vem. Estão saindo. Eu não sei o que é, mas... Eu me sinto outra pessoa em Wolfsberg. Sabe, mais forte. Viva. Entende? Não, não muito. É como se tudo fosse possível. Eu posso fazer o que eu quero. Não! Toma cuidado aí! Isso! É! Incrível! Vamos! O que aconteceu? Ela fez acrobacias. Vamos dar aquele passeio pela cidade? Eu... O que ela está fazendo agora? Dançando. O quê? Tipo, dançando break? Não só... Dançando. Não é dançando. É enfeitiçando. Você não entende? Ela está hipnotizando ele para o bando. Vai transformar ele numa refeição homer na dupla. Você não pode deixar! O que você quer? Por que você está me seguindo? Depressa. Não temos muito tempo. O quê? Do que você está falando? Eles virão até você. Deve se preparar. Eu estarei observando. O quê? Ei, Hunter! O que foi isso? Não faço a menor ideia. Cadê a Jordan? Eu a perdi. É melhor encontrá-la. Jordan, não! O que está fazendo aqui? Eu não sei. Achei que você ia... Achou que eu ia o quê? Deixa pra lá. Então... O que vocês vão fazer? Bom, estávamos tendo uma noite romântica. Gorã? Isso. Até você estragar. Você está muito encrencada. Você está muito encrencada. A sua irmã... Ela é bastante... radical, né? Você não tem a menor ideia. Ela vem pelo castelo, ela vem... Ela vem pelo castelo, pelo castelo, ela vem... Ela vem pelo castelo, ela vem... Ela vem pelo castelo, ela vem pelo castelo e ela vem pelo castelo, ela vai pelo castelo. Por essa, eu não esperava. Jordan? Ei, Jordan? Eu sei o que está acontecendo. Agora, tudo parece ótimo. Olha, você está rolando pela grama e comendo bifes e brincando com outros cães. Mas você não tem ideia de como isso pode piorar. Jordan, olhe lá fora. Isso tudo só vai piorar. Você precisa de ajuda, mas não consigo ajudar se você não me deixa ajudar. Tudo bem, na verdade. Você é um abisomem e eu vou chamar o papai. Eu vou chamar o papai. Ah! Ah! Coxa! Ah! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto